Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios Alexandre. Alexandre? Pra complementar o do vídeo anterior. Ah, tá, é verdade, cara. Nossa senhora. Agora, eu não peguei a referência, cara. Foi muito à frente do meu tempo. Se ninguém tinha entendido, se juntar agora, entende. Junta o nome que o Alanios usou no vídeo anterior com esse nome aqui, que vocês vão entender 100% que não tiver pegado ainda. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios Alejandro. Pra poder falar novamente, cara, de Mortal Kombat 11 aqui, mais precisamente da entrevista que o nosso querido Ed Boon deu para o canal Electric Playground Network aí, cara, com relação a algumas coisas aí do desenvolvimento do jogo, o que a Netherrealm pensa para o futuro. Só que neste vídeo aqui, especificamente, nós iremos falar sobre Ash Williams, que ele cita nessa entrevista ali também. Vocês vão entender mais sobre isso daqui a pouquinho. E também sobre uma coisa misteriosa que a Netherrealm está fazendo aí. Alanios, olha só. A gente vai citar exatamente o que o Ed Boon passa ali pra gente e as interpretações que a gente consegue imaginar a partir daí. Mas antes de continuar, eu gostei de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ativa o Poder Ficar Esperto e vem com a gente. Não se esqueçam. Somos sempre aí, ó, plataforma roxa com as nossas live streams aí, que a gente grava vídeos lá também. A gente está fazendo umas lives diferentes também com o pessoal. Sininho com todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Inscrição, porque vocês nos ajudam demais a chegar nos 50k. Like, que é muito importante poder dar uma upada nos nossos vídeos. E Telegram com o nosso grupo lá, delicioso, com a galera que está curtindo esse momento maravilhoso com a gente lá no chat também. E que fica sabendo antes de todo mundo com relação aos nossos conteúdos, né Alanios? Exatamente. E a ideia mesmo, né? Se você não quiser ir para a primeira página ali de alguém que teve a alma, sabe lá o que acontece, né? Sumiu, né? Dá aquele apoio aí. Exatamente, cara. Então vamos lá, meu querido Alanios. Começando a falar aqui, cara, sobre o primeiro assunto que nós temos que comentar nesse vídeo. E eu te passo a palavra para você puxar esse negócio aí e a gente começar a conversar a respeito. Bom, então a gente vai falar sobre... Nossa, faz tempo que a gente está conversando sobre ele, né? O Ash Williams aí. Será que vem? Será que não vem? E aí tem o erro do estagiário lá que mostra que ele era para estar no Combat Pack 1 e de repente não estava. E aí, o que aconteceu? O que o Ed tem para falar a respeito disso? Não posso comentar nada a respeito. Mas ele fala assim, algo que eu gostaria de comentar a respeito, mas por enquanto eu não posso. Naturalmente indica que é algo que eles estão trabalhando, porque lá na Game Informer, por exemplo, quando eles fizeram a entrevista, perguntaram sobre o Mocap, perguntaram sobre o Neo, e o Ed falou, não, esses aí não vêm para a franquia. Então, se não vêm, se é 0%, ele não tem problema nenhum em falar, não, isso aí não vem. Mas como ele falou, eu não posso falar, né? Mais ou menos ali. Pois é, cara. Então, a gente viu diversos rumores aí, coisas de pessoas que disseram trabalhar na Netherrealm, comentando que o nosso querido Ash Williams provavelmente não viria para o Mortal Kombat por conta de problemas contratuais, entendeu? A Netherrealm estava tentando negociar a parada ali com os caras, aí por algum motivo não estava dando muito certo, e eles iriam substituir aí o personagem, inclusive foi esse o motivo dele não ter vindo na primeira leva de personagens convidados que nós tivemos. O Alanis até comentou sobre esse erro do estagiário aí, onde apareceu o Ash Williams lá embaixo no e-mail deles e tudo, e acabou sendo o Joker no lugar. Dentro do jogo também aconteceu daquele print lá onde aparece o Ash Williams no lugar do Joker. Então, assim, nós tivemos vários indícios aí de uma possível vinda do Ash Williams para o jogo. E aí, cara, o entrevistador lá do Electric Playground Network pergunta com relação ao personagem, e o Ed Boon simplesmente fala isso, cara. Tipo, nós não podemos comentar a respeito. Por que que não pode comentar a respeito? Se fosse uma coisa que, tipo, realmente não, não dá, não deu certo e tudo, eu acredito, tá, que ele falaria na lata. Tipo, ó, realmente não deu, não vai vir, essas coisas que saíram aí, eram materiais que a gente já tava produzindo aí pra uma possível vinda do personagem mesmo, mas acabou não dando muito certo. Ou então, o Ed Boon safo como ele é, pode ser que o personagem ainda não venha de fato, por conta desses problemas, mas ele não quis confirmar nada agora, pra deixar a galera justamente pensando sobre aquilo, especulando, entendeu? Como a gente tá fazendo aqui agora. Então, cara, é uma coisa que deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha, porque pode ser que o Ash Williams não esteja no limbo ainda, Alanis. Exatamente, há uma chance dele vir, provavelmente. Isso daí já acaba tirando da lista todos os rumores que falavam que certamente o Ash não viria, né? A gente viu a ideia de que, não, tem como, tá conversando ainda, não cancelou e tal. Não, não, o Ash é bobagem, a gente nunca falou que ele viria. Não, isso daí é boato, o Ash não tá envolvido. Não, não foi isso que ele falou, cara. Ele poderia ter falado, não, isso daí é boato, mas não foi o que ele falou. Então, existe um Ash Williams, manja? Essa é a parada ali, porque, não, não, Ash Williams é boato. Não, a gente nunca pensou nisso. Gostaria muito que ele viesse e tal, mas infelizmente não é essa situação. Eu acho que a gente vai acabar vendo o Ash Williams no final das contas, entendeu? A gente não vai confirmar nada aqui, como a gente sempre diz. Quem confirma é a Netherrealm, é o Lorne ou Mortal Kombat lá nos seus perfis oficiais, mas eu acho que a gente ainda vai acabar vendo o personagem. Só que aí, Alanios, nós temos um outro ponto aqui, que esse é muito interessante pra gente poder conversar a respeito, onde um momento ali da entrevista, o Ed Boon simplesmente diz, nós estamos trabalhando em algo que as pessoas querem ver há anos. Olha só o que que esse cara acabou dizendo nessa entrevista pra poder deixar a gente com a pulgatada da orelha, hype lá em cima, porque assim, eu e o Alan, a gente começou a conversar a respeito com relação a isso aí, né? O que que poderia ser? A primeira coisa que a gente pensou com relação a isso foi Shaolin Monks. É uma coisa que a galera tá pedindo há tempos pra eles poderem fazer, com essa onda de remakes e remastering acontecendo aí pra diversos jogos, tipo Resident Evil e tudo mais, né? Cara, por que não fazer também um remake, talvez mesmo, do Shaolin Monks ali, sabe? Então, pra ele poder comentar ali, pode ser que este seja um projeto que eles estão trabalhando e que a galera quer muito. Mas tem mais coisa aí, né, Alanios? Sim, exatamente. Pensando aqui, o Ed Bonner já comentou que ele gostaria de ver um novo Shaolin Monks, ele já comentou que ele gostaria de fazer um jogo igual o Motor Combat, só que um stand-alone, né? Ele já comentou que ele gostaria muito dessa ideia. Expandindo um pouco a visão pra aqueles que não são fãs de Mortal Kombat, a gente pode também pensar naquilo que ele falou, que ele já conversou com a Marvel sobre fazer um jogo. Existe algo que é muito esperado pelos fãs de quadrinhos de Marvel e DC, que é aquele famoso clash entre Marvel vs DC. Então, o que me leva a pensar que, será que é nisso, então, que realmente eles estão trabalhando, né? Numa inserção de personagens do universo Marvel ali, no hall de games deles ali, pra poder criar esse clash entre Marvel e DC e tal. Existe essa concorrência de Marvel e DC, né? A Disney com os direitos de uma e a Warner da outra. Cara, é uma coisa que a galera também quer ver há muito tempo, que é Marvel vs DC nos videogames. Essa frase dele, se você analisar bem, ela pode ter diversas interpretações. Ele não diz em momento algum que é algo que a galera quer ver na Netherrealm. Ele diz que eles estão trabalhando num projeto que o pessoal quer ver há muito tempo. Pode ser na Netherrealm, dos jogos deles ali, tipo um Shaolin Monks que a gente comentou agora? Pode. Mas e se ele comentou dessa forma propositalmente, justamente poder confundir a galera e nos fazer entender isto? Mas, no fim das contas, é de fato um Marvel vs DC, alguma coisa assim? Por que a gente tá levantando isso? Por conta da entrevista do Game Informer, que o Alans acabou de comentar. Ele vai dando pistas pra gente, o Ed Boom, à medida que ele vai fazendo entrevistas ali, as entrevistas antes do Mortal Kombat 1 sair. Então, assim, realmente seria uma coisa que eles poderiam estar trabalhando ali com base nessa fala dele nessa entrevista, entende? E realmente é uma coisa que todo fã de quadrinhos queria ver. Um embate entre Marvel e DC nos videogames. Em termos de Netherrealm, cara, eu não consigo pensar em outra coisa além do Mortal Kombat Shaolin Monks, que a galera pede muito pra eles fazerem um novo jogo, né? O Shaolin Monks 2 aí, alguma coisa do gênero. Ou então trazer um remake, remaster, assim, do primeiro jogo pra galera, entendeu? Repaginado com as tecnologias atuais aí e tal. De repente até um incremento a mais na história que a gente conhece, que seria também muito foda. Eu penso bastante na possibilidade de alguma coisa relacionada ao universo DC, né? Uma vez que Injustice também é Netherrealm, e aí poder criar esse clash desses outros universos é uma oportunidade muito legal de aumentar o público que eles têm de consumidores ali, né? A gente tá, por enquanto, fazendo coisas pra galera que é da DC. Mas agora a gente vai fazer coisas pra galera que é da Marvel também. A não ser que ele pense que o que a galera quer ver há anos é um DC vs Mortal Kombat 2, tá ligado? Tá, isso não é, não é, não é. O Ed não é bobo, pô. Tem muita coisa que dá pra pensar. Eu acho que enquanto a gente tem essa polarização do Shaolin Monks de um lado e do Marvels DC do outro, a galera que tá vendo a gente agora aqui pode ter outras ideias aí, porque eles também têm desejos de coisas que faz tempo que eles querem, né? Exatamente, cara. E agora, com isso, a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo. Se vocês concordam com a gente, se podem ser estes dois jogos que a gente comentou aí que ele menciona nesta frase, ou se vocês têm uma ideia um pouco diferente do que possa ser esse projeto misterioso que a galera quer há muito tempo e eles estão trabalhando, entendeu? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se você deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E depois. E depois.